Música 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 Bom dia a todos Quero Me saudar Me saudar Me saudar Me saudar Portal do U Do U E eu quero saudar Saúde a todos aqui Peço Primeiro secretário que ele é ato Terceira sessão ordinária do mês de abril do ano de 2018 Senhor presidente, senhores vereadores Galera dos vereadores Até que nos assiste Os que nos assistem pelo canal do Facebook Os ouvem pelas redes do rádio Bom dia a todos A hora da terceira sessão ordinária do mês de abril do ano de 2018 16 dias do mês de abril do ano de 2018 Às nove horas No salão do auditório da Câmara Para o Brasil Esperando-se presente os seguintes vereadores Amorzinho Pedro Santos Miranda João Rodrigo Xavier Finca Amorzinho Rosal Negri Pois Tornado de novo Salvador Jesus Luis Amorzinho Ferreira Saneto Francisco Rosa Romano Rosal Estosa Depois da Passo do Aos Dado anterior A seguir foi Da Proposta de Amorulation principal no ano de 2016 de abril de 2018, que ajusta e efetua a adequação da União Agrímpica com as alterações ocorridas nas Constituições da República Federativa do Brasil e na área do Estado do Piauí. A proposta da emenda foi encaminhada para a mesa diretor da Câmara e prosseguimento aos trabalhos expeditores do projeto de resolução com requerimento interno da Câmara Municipal no ano de 2016 de abril de 2018, o projeto foi encaminhado para a comissão competente. Segui fornindo o parecer no 2004 da Câmara Municipal, perante ao Projeto de Lei nº 2003 do Poder Executivo para conceder auxílio financeiro à Liga Desportiva de Buenos Aires e Piauí. Segui fornindo o parecer no 2007, firmado pelo assessor jurídico Rafael Fonseca, perante ao Projeto de Lei nº 2003 do Poder Executivo, para conceder auxílio financeiro à Liga Desportiva de Buenos Aires e Piauí. Posto em votação, o Projeto de Lei nº 2003 do Poder Executivo aprovado por unanimidade. Em prosseguimento aos trabalhos, o parecer no 2005 da assessoria jurídica da Câmara Municipal, perante ao Projeto de Lei nº 2004, que autoriza a celebração do convênio com o governo do Estado de Piauí, através da Polícia Militar, para o exercício de atividade delegada no âmbito do município de Buenos Aires e Piauí. O parecer da assessoria jurídica favorável à aprovação do projeto. Assim que foi lido, o parecer no 2006, meramente opinativo do assessor jurídico Rafael Fonseca, que é o estudo do Projeto de Lei nº 2004, que autoriza a celebração do convênio com o governo do Estado de Piauí, através da Polícia Militar, para o exercício de atividade delegada no âmbito do município de Buenos Aires e Piauí. Colocada a votação, o Projeto de Lei nº 2004, 2018, supermencionado, foi aprovado por unanimidade. A seguir, o lido posto de votação e aprovado o requerimento do 06, 2018, artigo do vereador Jacob Alves de Castro, requerendo a interligação da rua projetada 06, do bairro Serra Nova, no novo anel viário. O reino da mais abertura foi encerrada a sessão e levada a presente ata, que depois de lida, deixada conforme, vai devidamente assinada. Colocamos em votação a ata da terceira sessão ordinária do mês de abril do ano 2018. Quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Peço, primeiro secretário, que leia o requerimento de número 08, de autoria do vereador Xavier. Vereador Salvador Xavier. É que eu não... Desculpa, não tinha visto aqui, vereador. Requerimento número 08, Sra. Néstor Renato Pinheiro Elvas, presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus, Salvador Dias dos Reis, vereador com assento nesta casa da legislativa pela legenda do PCdoB, e João Rodrigues Xavier Filho, vereador com assento pela legenda do PRB, vem perante V. Exª, amparado do regimento interno com a lei orgânica, e demais disposições legais, requerer a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação no plenário deste poder, e, se aprovado, seja encaminhado ao assentíssimo senhor Marcos Antônio Parente Elvas Coelho, prefeito de Bom Jesus, o requerimento nos termos a seguir. 1. Que seja colocado no cronograma das recuperações das estradas vicinais da cidade de Bom Jesus, o trecho que liga a BR-135 ao povoado Mocambinho. 1. Justificativa, em virtude das fortes chuvas que caíram em todo o município de Bom Jesus e região sul do estado, a estrada vicinal que liga a BR-135 ao povoado Mocambinho ficou danificada na maioria do seu percurso, o que tem causado transtornos na locomoção de veículos e moradores que ali precisam trafegar e atender às necessidades daquela comunidade. 3. Cândido de estar contribuindo para o desenvolvimento regional e bem comum destaquela coletividade, pedimos e esperamos o apoio dos nobres pares desta Augusta Casa Legislativa. Salto das Sessões, 23 de abril de 2018, Salvador Dias dos Reis, João Rodrigo Xavier Filho. Colocamos em votação o requerimento... Colocamos em votação... Primeiro vou passar a palavra ao vereador Salvador. Queria cumprimentar aqui, bom dia a todos, queria cumprimentar os colegas vereadores. Em nome do vereador Raimundo Negreiros, cumprimentar aqui a imprensa, João Vitor, Jota, cumprimentar o amigo Tom Rico, filho do vereador Daí, que também se faz presente neste momento aqui em nosso plenário, e os demais funcionários e pessoas, o Ronilto Leal, que se fazem presente, que acompanha aqui a nossa sessão. O requerimento que apresento, de forma conjunta com o vereador Xavier, é uma reivindicação. Estive há pouco mais de um mês na localidade de Mucambinho, em um momento festivo, e estive conversando ali com a população daquela localidade, onde as pessoas estavam ali repassando algumas reivindicações daquela comunidade à minha pessoa. Uma das reivindicações feitas pelos cidadãos daquela região, é exatamente com relação às estradas de lá. Um pequeno trecho que liga ali a BR-135 à comunidade, apesar de ser um pequeno trecho, devido às fortes chuvas, realmente ficou praticamente igual às demais estradas vicinais de Bom Jesus, causando muitos transtornos ali àquelas pessoas que residem naquela localidade. Então, desde já, peço aos colegas vereadores que aprovem esse requerimento, que seja encaminhado à Secretaria de Agricultura e à Prefeitura Municipal de Bom Jesus, até mesmo porque eu vi uma publicação do prefeito Marcos Helva esses dias no Facebook, onde ele comentava sobre as recuperações das estradas vicinais de Bom Jesus, e dentre essas estradas não estava incluso na sua publicação esse trecho da estrada do Mucambinho. Então, desde já, a gente pede que seja colocado no cronograma, que seja executado aquele pequeno trecho, que tenho certeza que vai melhorar bastante a vida daquelas pessoas. Só isso. Muito obrigado. Vereador Xavier. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia à imprensa que presentem, em nome do Ron Newton. Bom dia a todos que estão assistindo através do Facebook, das transmissões aqui da Câmara. Bom dia a todos que estão assistindo. também do meu lado, não é, Salvador? Eu sempre morei ali pertinho, são meus vizinhos, eu sou das couves, e reconheço, estive também lá, e reconheço que há uma necessidade de melhoria das estradas. E também, como bem já falou o Salvador, eu sei que o município já está recuperando as estradas vicinais do município, aqui no assentamento Conceição, foi a primeira que eu vim destacar, está recuperando. E, não sei por qual razão, mas não vi incluso, no cronograma, a estrada do Mocambinho. E o Mocambinho é uma comunidade que realmente necessita dessa recuperação, e para o município não é tão caro. Por quê? Porque o Mocambinho tem a BR-135, que está feita até a localidade palestina, então, para a entrada do Mocambinho é um trecho pequeno. Então, por isso, facilita a recuperação. É diferente, por exemplo, de um Corrente dos Matões, é diferente de um assentamento Conceição, que é uma extensão maior. E todas elas necessitam. Talvez, por esse motivo, é que não estava ali colocado no cronograma, eu entendo muito bem, às vezes, o município, de ter sido, às vezes, por esse motivo. Porque eu sei que o município muito está fazendo, e a gente agradece por estar fazendo, atendendo bem, colocou o ônibus para lá, funcionando direitinho. Mas, para esses ônibus também se deslocarem, há necessidade que recupera as estradas. E aqui, Salvador, eu menciono, não é só o Mocambinho. O Mocambinho, a gente está solicitando nesse requerimento, mas eu sei e também conheço ali, estive na comunidade Breve dos Altos, e tenho plena convicção que, em breve, ou o prefeito recupera a estrada de lá, ou os ônibus vão deixar de circular, porque não tem como, é quebra toda hora, a estrada está muito ruim. Então, como passou o período chuvoso, eu acredito que ele vai recuperar tão breve. E sei da necessidade. É isso a justificativa por qual a gente solicita essa recuperação. Colocamos em votação o requerimento de número 008, que, em favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Peço o primeiro secretário que leia o requerimento de informação de número 01, de 2018, de autoria do vereador Jacó Alves de Castro. Excelentíssimo, senhor ministro Renato Pinheiro Elvas, presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus, Piauí, Jacó Alves de Castro, vereador, com assento nesta casa, pela legenda do PP, vem perante vossa excelência, amparado no regimento interno com a lei orgânica municipal, e demais disposições legais, solicitar a inclusão do presente requerimento de informação para apreciação e votação no plenário deste Poder Legislativo. E, se aprovado, seja encaminhado, excelentíssimo senhor João Pinheiro Neto, secretário de Obras de Bom Jesus, o requerimento de informação nos termos a seguir. Peço informação a respeito do requerimento 007, de 2017, aprovado por unanimidade no plenário desta casa. Requerimento eixo que se trata da construção de duas pontes, uma interligando o bairro Lindo Amacoelho, Chapadinha 1, a rua Piauí, a outra dando acesso ao Chapadinha 2. Justificativa, a construção dessas duas pontes é de suma importância aos moradores e ao desenvolvimento dos referidos bairros. Sala das Sessões, 23 de abril de 2018, Jacó Alves de Castro, vereador pelo PP. Passa a palavra o vereador Jacó. Bom dia, bom dia a toda Bom Jesus, bom dia aos meios de comunicação, a rádio e também os portais B1.x, que se encontram aqui no momento, e o portal Gurgueia. Em nome deles aqui, eu queria dar um bom dia a toda a população de Bom Jesus. Senhores vereadores, no ano passado, eu encaminhei aqui para essa casa um pedido de providência através do requerimento que a Prefeitura de Bom Jesus fizesse um estudo ali no bairro Lindo Amacoelho, popularmente Chapadinha, e realizasse ali duas pequenas obras, pequenas obras que eu falo assim em relação ao que é Bom Jesus. Uma grande obra tem que ser tratada como grande obra. E ali são duas pequenas obras, onde a Prefeitura já poderia nos ter dado aqui uma solução, já se passaram um ano. E, como eu falei anteriormente, eu vou continuar pedindo todos os anos essa obra ali, que é a construção daquelas duas duas pequenas pontes, ou então que seja construído ali um bueiro, um bueiro bem feito para que, quando as chuvas viessem ali, o volume de água que desce naquela região ali do bairro Chapadinha 1 necessita demais dessas duas pontes. E eu vou continuar cobrando. E, como a gente, na sessão passada, teve o estudo aqui a respeito da lei orgânica e regimento interno, e está previsto agora que o secretário tem que nos dar informações a respeito dos requerimentos que a gente encaminha para a Prefeitura. E eu já estou inaugurando aqui o meu pedido de informação a respeito da Secretaria de Obras. Através do secretário Neto, vem desempenhando um trabalho bom, mas não nos deu satisfação em relação a essas duas pontes ali no bairro Chapadinha. E, então, eu já estou inaugurando aqui, vai ser uma lei que vai ser aprovada ainda, mas eu já estou inaugurando ela, pedindo essa informação, se vai ser construída essas duas pontes nesse ano, na metade do ano, se é no próximo ano. A gente queria ter uma informação para poder passar a lei para a população do bairro Chapadinha. Quando é que a Prefeitura de Bom Jesus vai fazer aquelas pontes? Se vai ou se não vai? Eu já tenho dito aqui, e eu quero ver qual é o secretário que vai ficar com as mãos manchadas de sangue na hora que morrer alguma pessoa ali naquela passagem. Porque o volume de água lá é imenso. Eu já estive lá em um período de enxurrada. Vocês precisam ver. O bairro Chapadinha 2, ele fica totalmente isolado no período de chuva. Você não consegue passar ali. E eu torço muito, torço sinceramente, para que o prefeito Marcos Ewa tome providência ali, para que no futuro a gente não tenha, sobre o peso das nossas consciências, alguma catástrofe ali, na hora que uma água conseguir levar estudantes que por ali trafegam todos os dias. Porque ali as enxurradas, ela é de repente, ela não é... De repente está seco, e de repente vem uma enxurrada da cidade na parte alta, e ali se transforma em um verdadeiro caos. E eu queria muito que o prefeito Marcos Ewa, o secretário de obras Neto, não ficassem no futuro conhecidos por não ter feito essas pontes e ter causado alguma tragédia ali naquela passagem. Então, esse pedido de informação será encaminhado para o secretário de obras, seu Neto de Januário, que respeito muito, a pessoa que quando eu ligo prontamente ele me escuta, procura resolver. Então, eu queria que os nobres aqui aprovassem esse pedido de informação e que nos prazos regimentais ele nos dissesse quando está previsto essa construção ali. Bom dia, presidente. Colocamos em votação o requerimento de informação de número 01-2018, de autoria do vereador Jacó Alves de Castro. Quem for favor, permaneça como estamos. Aprovado, por unanimidade. Peço o primeiro secretário que leia o requerimento de número 007, de autoria do vereador Raimundo Negreiros. Senhoríssimo senhor, no estornado Pinheiro Elvas, presidente da Câmara Municipal do Bom Jesus, Raimundo Hércules Rosal Negreiros, vereador com assento nesta casa pela legenda do PSD, bem perante vossa excelência, amparado no regimento interno e sua lei orgânica municipal e demais disposições legais, solicitar a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação no plenário deste poder legislativo e se aprovado, seja encaminhado ao santismo senhor Marcos Antônio Brandt Elvas Coelho, prefeito de Bom Jesus, o requerimento dos termos a seguir. Que sejam tomadas as medidas cabíveis e necessárias para a construção de um novo bueiro na avenida Virgílio Piauí Lino, que liga o bairro Alto Alegre ao Miramar. Justificativa Oral Sala das Sessões, Bom Jesus, 23 de abril de 2018. Raimundo Hércules Rosal Negreiros, vereador pelo PSD. Passa a palavra ao vereador Raimundo Negreiros. Bom dia, senhores vereadores, à imprensa aqui presente. Quero parabenizar o vereador Sarrador e o vereador Xavier pela solicitação da recuperação da estrada do Mucambinho. Eu estive ontem lá e fui também cobrado pelos moradores e quero parabenizar os dois pelos requerimentos e também aproveitar solicitar também verbalmente ali, o vereador Salvador e o Xavier que a prefeitura construísse ali um salão para festejar o dia dos pais do Mucambinho. Que inclusive agora, esse ano, vai voltar ao festejo dos pais. e quando em época de campanha, está todo mundo, prefeito, vereador, nós todos. Então, eu queria que o prefeito construísse lá, esse salão, para a comunidade do Mucambinho. esse é o requerimento verbal que eu quero pedir constar em ata e apresentar na próxima sessão. Sobre também aqui o requerimento do vereador Jacó, também quero parabenizar o vereador Jacó, que também no meu eu fiz vários pedidos também construindo esse boeiro, mas não teve sucesso. E a vossa excelência está pedindo várias vezes e agora já aprovando a lei orgânica nova e o regimento interno, nós vamos ter uma resposta do poder público para saber por que não vai fazer esses boeiros lá do Chapadinha 1 e 2. sobre o boeiro lá do do bairro Miramar que liga ao Alto Alegre da avenida Virgínio Piauí Lino é que a água lá, senhores vereadores, passa por cima do boeiro vereador. No dia que teve um enchente, aliás, muitas chuvas, ficou intrafegável. O boeiro entupiu e a água passava por cima do boeiro. Então eu estou pedindo aqui que o prefeito a solicitação aqui por através do requerimento que o prefeito construa novo boeiro e que dá uma nova vazão que não passe por cima da pista e não atrapalhe os pedestres e os veículos transitarem de uma forma agradável. Muito obrigado senhor presidente, senhores vereadores e bom dia. Colocamos em votação o requerimento de número 07 de autoria do vereador Raimundo Hércules Rosal Negreiros. Quem for a favor permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o nosso pequeno expediente. Passa a palavra ao vereador Jacó. Bom dia mais uma vez a toda toda a população de Bom Jesus que vai nos ouvir mais uma vez através dos portais e também através da rádio. Minha fala agora é só de agradecimento em relação aos nobres vereadores aqui que aprovaram meu pedido de informação a respeito das das duas pontes ali que interligam o bairro Chapadinha 1 até a rua Piauí e também a outra ponte que vai dar que vai dar acesso ao bairro Chapadinha 2 que é como eu falei anteriormente aquela população ali em período de chuva fica praticamente intrafegável ali aquela região e queria também parabenizar o vereador Salvador e o vereador Xavier pelo seu pedido de providência e requerimento aqui através da Secretaria de Obras que eu acredito que é quem vai realizar ali aquela obra de de conserto ali daquela daquela estrada lá do Mucambinho eu certa vez eu estive andando por lá e realmente a estrada lá ela está muito ruim muito ruim e vamos supor assim lá a população que vota geralmente não é tão imensa igual a do Corrente dos Matões peri-peri e o prefeito vai deixando assim não vamos fazer para onde tem mais voto né então eu queria pedir ao prefeito Marcos Ewa que tenha um pouco de piedade e de de compaixão com aquele povo ali do Mucambinho fizesse a estrada e fizesse também o salão de eventos ali onde o vereador Raimundo Negreiro pediu esse salão de eventos ele é importante vereador porque é uma área de lazer onde a população vai para ali sabendo onde vai encontrar os amigos onde vai encontrar antigamente tinha muito disso os vizinhos todos se conversavam hoje em dia você não não tem um lugar onde possa se encontrar e eu acredito que um salão de eventos desse lá no povoado no Mucambinho vai ser de grande importância não só lá em todos os interiores é sempre bom a prefeitura está criando essas praças de eventos onde a população se sente bem e eu queria parabenizar pela sua ideia muito boa em relação ao bueiro ali do bairro Miramar que dá acesso a Alta Alegre ali é um problema antigo que ali já deveria ter uma pequena ponte ali porque aquele bueiro não é de hoje a água ela cai na cidade todinha e vai desaguar toda ali e eu já prestei atenção que é muita areia e dá aquele aterramento faz aquele aterramento e fica sem a canaleta da água nem para um lado nem para o outro então é por isso que ela jorra por cima não vamos ser não vamos ser ingratos aqui também que eu já vi eu já vi na antiga administração do Alcindo e agora na administração do Marcos também eu já vi uma ou duas vezes eles fazendo a reparação ali né mas parece que é insuficiente tem que ter um estudo ali para fazer um bueiro muito grande ou então uma pequena ponte ali para que não aconteça mais esse problema ali aquela água praticamente escorre e vai sair lá no rio mas como o bueiro ele tranca aqui em cima a areia que desce daqui da cidade toda ela ela se acumula ali em top mesmo então são pequenas coisas que os vereadores de Bom Jesus estão atentos a gente anda na cidade nós conhecemos a realidade de Bom Jesus e quando a administração caminha junto com os vereadores as coisas acontecem mas de vez em quando aqui a gente não é ouvido né foi como eu agradeci até que o Nestor por ter colocado esse ter colocado no regimento interno esse na lei orgânica né esse esse item em que os secretários de Bom Jesus vão ter que ter um tempo delimitado pra eles poder nos dar explicações dos requerimentos que a gente envia porque não é não é novidade que requerimento de vereador aqui nessa casa é aprovado e muitas vezes chega lá nas secretarias e junto do prefeito vai pra lata do lixo né então a gente agora vai ter uma lei que nos ampare e eles vão ter que dar explicações de quando vão resolver e se vão resolver porque a população nos cobra e nós temos que cobrar o órgão competente que é o executivo o executivo é pra executar as obras que eles veem e que nós vereadores também vemos na cidade mas não tínhamos resposta e agora a gente vai passar a ter inclusive com pena de multa pra o secretário que não nos responder em relação a algum requerimento que a gente enviar pro bem da população e eles não nos respondem então meu bom dia a todos boa semana nós vereadores de Bom Jesus vamos continuar andando na cidade semana passada encaminhei aqui um requerimento de alargamento daquela última rua da Serra Nova que é a rua Maria Emília eu espero que em breve a gente consiga fazer aquele alargamento ali na rua no bairro Serra Nova e que seja mais uma rua em que tenha a participação dos vereadores aqui dizer olha os vereadores cobraram e a prefeitura executou então vamos firme vamos nessa porque assim eu acredito muito nessa administração da Câmara nesse mandato a gente está fazendo a coisa certa você pode ver que as polêmicas diminuíram ou quase que não existem então é sinal de que a população também quando a gente faz a coisa certa a população abraça a causa agora vamos nos vamos nos obter aqui no problema que é resolver essas coisas de Bom Jesus então parabéns a todos e vamos vamos seguir nosso trabalho aqui se Deus quiser para a gente para a gente ter a consciência tranquila quando a gente for entregar o nosso mandato e ver que a gente fez alguma coisa por Bom Jesus bom dia presidente bom dia a todos e parabéns aí a todos que trazem os requerimentos porque esses requerimentos é para o bem da cidade eu queria agradecer a presença do vereador secretário Cosmo Clementino aqui assistindo nossas reuniões eu passo a palavra ao vereador Teto bom dia a todos quero cumprimentar todos aqui presentes em especial o vereador Cosmo Clementino eu quero só dizer o vereador Jacó que a questão da estrada do Mucambi eu tenho certeza que não é questão eleitoral não porque se fosse ver por essa questão eleitoral a estrada do Corrente era um tapete porque das comunidades rurais é o maior colégio eleitoral é o Corrente dos Matões e a estrada do Corrente dispensa comentários também queria fazer um pedido ao prefeito em especial a secretaria de obras para que veja para que veja a questão da água lá do do Genópolis porque foi depois que foi aberto o último poço o sistema ficou funcionando satisfatoriamente mas tem uma eu acho que umas seis a oito famílias ali no início da comunidade no sentido da Bom Jesus que a água nunca chegou eu peço a secretaria que olhe que resolva aquele problema porque os canos estão lá torneira e quando se abre nada eles não tiveram o prazer de ter a água na torneira ainda portanto mais uma vez eu peço ao prefeito juntamente com a secretaria de obras o secretário Neto Pinheiro que resolva aquele problema da comunidade do Genópolis mais uma vez naquela região ali com sentido a Bom Jesus seis a oito famílias aí que estão sofrendo falta d'água e os estudos foram feitos eu acredito que que a secretaria de obras juntamente com o prefeito eles não iam colocar um sistema de canalização para não ir água eu acredito que isso tem que ser tudo com estudo a topografia é tudo bem feitinha mas deve ser um problema eu acredito que seja um problema pequeno eu sei que a água não está chegando na torneira peço que seja resolvido esse problema por hoje é só e muito obrigado passa a palavra o vereador Xavier bom dia mais uma vez aos colegas vereadores ao povo da imprensa aqui presente e agora também nós estamos contando aqui com a presença do campeão como vereador vereador Cosme está no sétimo mandato hoje está sendo secretário ele veio nos assistir e quero começar as coisas primeira pela primeira intenção aqui que é em relação fazer um pedido ao próprio vereador e secretário Cosme que está ali na pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico pela qual também passei por lá e quero deixar esse pedido Cosme em relação ao seguinte ainda em 2016 houve o início de uma reforma no mercado público e do meu ponto de vista essa reforma já está pronta até o mês de outubro foi novembro ficou pronta e de lá pra cá eu acho que ficou de requalificar as pessoas para reassumir o local mas ainda não foi feito então eu queria deixar essa solicitação esse pedido para o prefeito municipal e aqui na sua pessoa que é o secretário de desenvolvimento que possa estar apressando por quê que lá nós temos dois espaços um é o mercado o outro é o espaço que está alugado para ficar essas pessoas então nós temos dois gastos públicos então é interessante quanto antes inaugurar até por que espaço público também tem que ser tratado melhor e nós sabemos quem conhece ali que ali aquele espaço alugado no futuro deve melhorar com a inauguração e às vezes por fim algumas coisas que vem ocorrendo em termos que deveriam estar acontecendo então quem conhece lá sabe do que eu estou falando então por isso eu peço quanto antes puder ser feito isso esse fica esse pedido meu que eu sei que vai atender a população e vai atender bem melhor eu queria também Cosmo ainda na Secretaria de Desenvolvimento Econômico deixar um pedido que pudesse estar levando a questão da documentação tirar a identidade que lá é um local que tira que por sinal superou muito bem a questão do Estado eu trago isso assim de passagem porque tinha o espaço cidadão do Estado que era exatamente para tirar esses documentos e infelizmente terminou fechando e não funcionou mais ainda em decorrência disso o município colocou esse espaço está funcionando muito bem e vem sendo muito bem coordenado por vossa excelência mas eu quero pedir é que possa estender também aos povoados poder estar levando aos povoados que isso é importante para o nosso município não só a questão dos documentos como também a questão do empreendedor está podendo levar algum curso de capacitação de requalificação isso é importante e pode contar com o nosso apoio em relação aos requerimentos aqui visto hoje todos eles importantes eu vi aqui o requerimento do vereador Jacó ali com relação ao bairro Chapadinha vereador inclusive eu já ouvi do prefeito municipal estive com ele presente em uma dessas locais da ponte e ele me disse que ainda esse ano está previsto para ser feito essa é uma informação boa o bairro Chapadinha merece eu estive presente em nenhuma desses locais e o prefeito nessa conversa comigo me prometeu que esse ano estava previsto fazer eu não sei se vai fazer as duas mas pelo menos uma estava previsto eu sei que ali é um bairro necessitado e que precisa que essa reforma esse aponte seja feito e que seja feita também a questão mais de pavimentação das ruas bom em relação ao Bocambinho garanto eu também que nem o Teto falou que não é a questão de voto até porque Bocambinho realmente é uma quantidade pequena mas se fosse assim os outros locais estavam bem né eu digo que o Bocambinho é mais fácil para ser feito é porque é pequeno o espaço tem a BR que já serve até muito próximo ou seja tem 40 km de BR ou quase 40 km de BR e apenas deve ser menos de uns 4 km que são de estrada vicinal então é mais fácil de ser feito então acredito que o prefeito deve estar fazendo isso o quanto antes assim como o prefeito colocou para lá é bem servido com relação ao trator todo ano vai e serve então é uma demanda que eles realmente requer a questão do salão hoje né para fazer as festas é importante também que seja feito e que tem todo o meu apoio viu Raimundo Negreiro em relação a isso aí em relação ao requerimento também de vossa excelência vereador Raimundo Negreiro eu acho de extrema necessidade e digo até o seguinte eu acredito que ali onde eu estou pensando no Alto Alegre na parte de baixo do Alto Alegre para ligar o Miramar não é isso? então ali eu acredito que ali deve ser feito um elevatório ou seja levantar mais a estrada e fazer um boeiro maior porque caso contrário entra prefeito faz prefeito e nada é resolvido porque ali toda vez vai entupir então se fizer de forma como é engenheiro talvez saiba melhor do que eu prefeito como é que faz ali para ficar melhor mas ali tem que ser feito um serviço de qualidade porque se não for feito todo ano é o mesmo problema bom então isso é importante que sejam feitas as coisas dessa forma e eu acredito que bom Jesus tem que ir para frente vai para frente com obra de qualidade com serviço de qualidade não adianta você fazer um serviço hoje aí não choveu de novo entupiu faz novamente paciência porque você é aquela questão do gasto mal feito você gasta cinco seis vezes pelo mesmo serviço torna mais caro do que você fazer um serviço melhor de qualidade uma só vez então por isso eu acredito que o prefeito vai pensar sobre isso e vai trazer um serviço melhor para lá em relação a falta de água do Eugenop eu também aqui não poderia deixar de falar vereador Terto porque agora pela manhã eu fui informado pelo meu irmão trabalha com transporte escolar e aí termina tomando conhecimento diz que lá hoje foi despachado os alunos não iam ter aula no colégio porque a água não está chegando até a caixa do colégio então isso é ruim eu até tentei já liguei para o secretário de obras mas não foi possível ele estava em uma reunião mas eu acredito que ainda hoje deve ser resolvido isso porque as escolas ficarem sem a aula por conta de falta de água não é admissível sabendo nós que lá foi feito um serviço bom a questão da caixa o sistema de distribuição de água então está faltando apenas algum serviço danificado então vamos corrigir e fazer melhor e essa reclamação de vossa excelência vereador Terto não é de hoje então nós sabemos que foi feito o serviço foi feita a distribuição mas algumas casas ficaram sem receber então vamos procurar saber qual é o problema e atender todas as casas eu tenho plena convicção que a administração está indo no caminho certo está fazendo as coisas corretas mas temos que avançar muito mais eu estava na sexta-feira senhores vereadores colegas numa entrega de duas ambulâncias que chegaram para o Sombu é importante foi entrega as ambulâncias e lá na fala o nosso prefeito falou que mais verbas chegaram também com relação ao sistema de abastecimento da água eu fiquei muito alegre ele me disse que pelo o volume do dinheiro que deve estar chegando é possível de atender as localidades do interior que é feito o sistema de abastecimento da água pelo município é no interior devem todas serem atendidas eu fiquei muito alegre porque aí vai contemplar ali a subida do cerrado que ali estão colocando tem umas casas que estão sendo levadas a água no carro pipa porque não tem água então a água é uma questão de urgência então eu acredito que deve ser resolvido o quanto antes a gente sabe que demora um pouco para fazer esse sistema de abastecimento da água mas uma hora será feito então deve ser atendido também ali no restriado ali tem a vaca preta são dois vai ter dois postos para ser atendido ali na vaca preta que são os assentamentos o pessoal passaram a fazer chacra então estão sem água potável eles têm água mas não serve não tem água potável então será contemplado o vereador Adair não está aqui presente mas ele é testemunho da nossa briga pela água na localidade Brito e Seco também será contemplado que ali também é uma localidade que há muito tempo eles têm água mas a água não é um sistema próprio do município é através de uma locação que é feito com uma proprietária que tem ali a água e aí aqui e lá fica dizendo que vai cortar então no momento que o município fizer definitivo a coisa vai ser resolvida para todos sem nenhum problema e acredito também que ali na localidade Riacho tem um poço já perfurado mas falta equipar então todos esses poços devem estar sendo equipados com a água com esse sistema que o município está recebendo mais verba para resolver o problema do sistema de abastecimento da água na zona rural de Bom Jesus mas eu não perdo o foco e tenho muito afim de Deus que no futuro próximo Bom Jesus também vai decidir a municipalizar a água dentro da cidade de Bom Jesus por quê? porque de vez em quando a gente vê uma e outra pessoa quase toda semana um bairro é outro bairro faltando água e quando tiver sido resolvido pelo sistema de Bom Jesus é bem provável a própria arrecadação ela vai superar e vai resolver o problema do sistema de água dentro de Bom Jesus tinha um colega meu que disse que em redenção foi feito assim e lá está resolvido o problema do sistema de abastecimento da água de redenção quando passou da GESPISA para o município então eu acredito que no futuro chegando aqui nós iremos aprovar para que seja resolvido o sistema de abastecimento da água de dentro da cidade de Bom Jesus por hoje é só muito obrigado e bom dia a todos eu quero aqui dar as boas-vindas ao Adelmi o novo gerente do Banco do Nordeste aqui em Bom Jesus e o mesmo vai dar as suas saudações as boas-vindas a nossa cidade e a todos ok bom dia a todos muito obrigado presidente da Câmara vereador Nestor Elvas pela acolhida demais vereadores aqui presentes a população de Bom Jesus eu solicitei o espaço na sexta-feira a gente tratando lá em Gilboés que seria muito oportuno eu sempre procuro por onde eu chego para trabalhar me apresentar na Câmara de Vereadores porque acredito ser um espaço muitíssimo adequado para que um gestor público diga quais são suas pretensões seus objetivos e mais principalmente do que isso deixar à disposição da região dos munícipes e dessa casa aqui os serviços a serem prestados enquanto eu estiver em Bom Jesus eu cheguei no dia 22 de janeiro assumindo aqui a gerência da agência aqui de Bom Jesus felicidade minha eu já trabalhei aqui em Bom Jesus eu assumi no Banco do Nordeste em 2005 alguns dos senhores eu me recordo talvez não pelo nome mas brevemente eu quero estar familiarizado de todos e dizer que dessa satisfação de voltar a trabalhar em Bom Jesus lugar que eu fiz muitas amizades e fui muito bem tratado e novamente muito bem recebido o que me deixa feliz eu e a minha família dessa satisfação eu trago eu trago para o meu dia a dia uma maior responsabilidade então é com essa responsabilidade que eu deixo aqui na Câmara de Vereadores o meu contato para que as demandas que aqui surgirem e eu sei que daqui saem muitas iniciativas muitas ideias que envolverem a participação o papel do Banco do Nordeste eu quero deixar à disposição para que a gente possa tratar e buscar resolver e buscar melhorar dentro do que for possível tá eu eu digo que aqui eu quero estar presente em outras oportunidades né destacando o que o banco pode fazer por Bom Jesus né destacando aquilo que a economia vem a demandar do nosso trabalho do nosso trabalho e o mais agradecer e ficar à disposição para que a população e a a instituição Câmara dos Vereadores possa estar usufruindo da nossa entidade Banco do Nordeste ok meu muito obrigado e até a próxima obrigado obrigado Adelmi pela presença é uma honra receber você aqui na nossa casa e o que precisar também da Câmara Municipal de Bom Jesus estamos à disposição de vocês passa a palavra ao vereador Suzito senhor presidente colega vereadores mais uma vez bom dia queria cumprimentar o nosso professor tecano Cosme Clementino que nos prestigia hoje com sua presença sempre bom tê-lo por aqui queria também cumprimentar o Adelmi dizer que é uma satisfação muito grande tê-lo de volta a Bom Jesus e agora como gerente e de falar da importância do Banco do Nordeste para a nossa região que de certa forma é um dos incentivadores maior com os numerosos recursos e volume de negócios que são feitos na região do agronegócio isso é muito importante para o desenvolvimento de Bom Jesus de nossa região queria parabenizar meus colegas vereadores que apresentaram requerimento e pedir um pouco de paciência porque o que nós vemos aqui senhores quase as demandas são repetidas o vereador Jacó sempre cobrando aquela ponte que dá acesso ao Chapadinha 1 e 2 quero dizer para ele que em conversa com o prefeito ele não esqueceu desse projeto foi projeto de campanha mas de certa forma quero dizer também que aos outros colegas da base como o vereador Xavier que sempre cobra que os recursos estão cada vez diminuindo os recursos federais e as despesas estão aumentando então fica cada vez mais difícil do poder público municipal realizar obras com dinheiro que vem para o município então infelizmente é um problema que está acontecendo no Brasil não é só em Bom Jesus e torçamos que emendas como a do senador Ciro Nogueira que disponibilizou duas ambulâncias do SAMU para nós como a emenda do senador Emmanuel Ferre que disponibilizou duas L200 que foram para a Secretaria de Saúde para que haja um atendimento melhor das comunidades venham para nós como essas emendas que estão vindo agora da FUNASA que vai agora disponibilizar 100% da água dos nossos interiores que ela seja uma água de qualidade não só apenas água mas também algumas com relação a banheiros e outras outras benfeitorias então senhores vereadores o que eu peço é compreensão e digo aqui o prefeito Marcos Elvas nas suas idas a Brasília a Teresina está trabalhando diuturnamente para conseguir verbas para conseguir emendas como aconteceu a última que ele esteve em Brasília que conseguiu uma escola com 12 salas de aula escola padrão modelo que será construída naquela região do aeroporto Coab então ele está fazendo da parte dele e nós como vereadores do vereador Jacó estamos fazendo nossa parte estamos cobrando os vereadores de oposição mais no microfone e os vereadores de situação falando com o prefeito diretamente então peço paciência aos senhores e digo que o prefeito está sim correndo atrás para trazer novas obras novas realizações para o Bom Jesus sem nada mais presidente muito obrigado uma boa semana a todos nada mais havendo a tratar declaro encerrado nossa quarta sessão ordinária do mês de abril 2018 um bom dia a todos é um